oi oi minha gente tudo bem com vocês aqui estou eu com mais um vídeo eu tenho certeza que desse vídeo vocês vão gostar porque quem não gosta de molho são três molhos de tantos que tem no livro então se você ainda não tem não se esquece de separar o seu são três molhos salgados mas não pense que não trarei doces também tá eu espero que vocês gostem então vamos à nossa receita e para o primeiro molho eu vou usar uma xícara de castanha do pará três tomates grandes bem maduros uma colher de sal temperos ao gosto e vou deixar batendo bastante se por acaso como aconteceu comigo não bater então você pode acrescentar um pouquinho de água ou leite só para ele se mexer bem pouquinho e aí bate bastante fica bem cremoso e depois vou colocar na panela vou deixar cozinhando por cinco minutos depois é só colocar no vidro e reservar na geladeira se você quiser você pode usar isso como recheio ou para pastéis ou coxinhas o que você quiser ou acrescentar alguma coisa mais e colocar por cima do pão e para o segundo molho eu vou usar uma xícara de castanha de caju crua meio pimentão vermelho levemente cozido duas colheres de gergelim e uma xícara de água ou de leite vou bater isso bastante até ficar um creminho e depois vou acrescentar os temperos ao gosto pode ser cebola alho manjericão tudo o que você mais gostar isso você pode comer com o que você quiser usar onde você quiser e para nossa terceira receita eu vou usar o processador para isso vou colocar duas xícaras de grão de bico cozido sal temperos ao gosto gergelim levemente torrado e vou colocar para processar tudo bastante até ficar um creme bem consistente lembrando que você pode colocar o que você quiser azeite alho azeitonas tudo que você quiser essa receita base mas você pode colocar o que você mais gostar e pronto e eu que sou apaixonada por molhos amei fazer essa receita para vocês então se vocês também gostaram deixe sua opinião nos comentários que eu sempre nos comentários tá o pessoal do EG está sempre respondendo e falando nisso quero muito agradecer a todos vocês pela participação por sempre deixar suas perguntas e tudo é isso que vocês falam lá para mim é muito bom saber que vocês gostam dos vídeos que vocês fazem e perguntam eu fico muito feliz então muito obrigada que Deus abençoe muito vocês e eu mando um abraço grande 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 a gente se vê no nosso próximo vídeo tchau